Boa noite, paraquete, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal, vem conosco, seja realmente muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. E se você ainda não é inscrito, clica aí no inscrever, dá um joinha também, clica no lado ali do sininho pra você ser notificado de novos conteúdos, entendeu? Subiu conteúdo novo pro YouTube, vou ser rapidamente avisado. Se você tem alguma dúvida, deixa lá na sessão de comentários que nós vamos satisfazer, te esclarecer e te ajudar da melhor maneira possível. Tá aqui por causa de uma questão que te atormenta, tá fazendo sua vida andar toda bagunçada, desgovernada, pessoa amada, questão financeira, dívidas, faça a consulta. Número na tela 5532991848102 é o nosso WhatsApp, faça a consulta, pode ser parcelado do cartão de crédito, tá fora do Brasil também, dá pra fazer tranquilamente e acima de tudo tenha fé e foco naquilo que você quer. Na consulta com orientações espirituais e definições muito claras dos rumos a seguir, nós teremos um bom ritual pra te ajudar, numa situação específica que é a sua e acima de tudo com um ritual que seja capaz de resolver da melhor maneira possível. Amarração, puxada, arrasto, mês de casamento, uma abertura de caminho com um pacto de prosperidade, tudo pode ser feito pra te ajudar e você ser mais esquecido desse maravilhoso universo espiritual que tá em volta de você e pode estar numa sintonia de melhorar a sua vida e seus propósitos maravilhosos de existir, ter sua família e seu patrimônio. Faça e tenha vontade e dedicação. Vamos pro ritual de hoje. Exu quebra-ossos. Ó, hoje é pancada mesmo pra resolver. Não tá indo na conversa, não tá indo numa boa, vem pra pancada que vai no tambor. E é com um exu muito bom pra resolver isso, seu quebra-ossos. É o seguinte, qual que é a situação que você pode aplicar essa magia da melhor maneira possível, com eficiência e vendo realmente toda a gratificação do seu objetivo realizado no seu foco, na sua fé, da melhor maneira possível. Você tem relacionamento, a pessoa foi embora. Primeiro ponto. Você tem uma pessoa que tá te devendo, a pessoa não tá nem aí pra sua cara. Pois bem, é um ritual em que você tem um acesso de contas. Eu tô frisando muita questão de voltar relacionamento, porque é algo que muito atumenta a todos e a todas. A pessoa amada, pode ser do mesmo sexo, está simplesmente afastada e você tá destruído no chão e você quer essa pessoa ali porque você tá querendo ela arrependida mesmo. Então você já tá indo pro tudo ou nada. Como eu falei aqui, é um ritual pra bater, é um ritual de definição e finalização. Já deu tudo errado que tinha que dar, já teve xingamento, tem tudo, só que você quer a pessoa do seu lado. Isso não se julga. Se você quer, você vai ter. E vamos resolver isso da melhor maneira possível com o poderoso Exu Quebra-Ossos. É uma pancada mesmo pra resolver. E quando vir, tem um detalhezinho. O que é que esse ritual vai fazer na vida da pessoa? A vida da pessoa vai andar pra trás, porque tá na ritualização de fundamento da composição dessa magia. fazer a vida andar pra trás, fazer a pessoa ficar em pele e osso. Pois é, você conhece rituais poderosos aqui no canal e rituais poderosos pra fazer a pessoa ficar obesa, ficar feia, ficar fedendo. Lá, a periquita ficar num cheiro horroroso. Tem tudo aqui pra você também arrebentar, ardeu o cara broxando. Pois é, esse é mais um ritual catalogado pra destruir na base da saúde mesmo, arrebentar mesmo. A pessoa vai andar pra trás e vai simplesmente ter a vida desmoronando e andando pra trás mesmo. E vai ficar, ó, pele e osso. Vai ficar seca mesmo. Não vai conseguir comer. Vai ter tormentação, arrependimento e tudo. Bora fazer o ritual. É esse aí. É quebra-osso mesmo. Primeira parte do ritual. Os elementos que você precisa. Um prato, preferencialmente cor branca. Mas pode ser outra cor. Vela preta. Se você não tem vela preta, pega uma branca, passa carvão, carvão de churrasco, passa pra ficar preto, passa uma tinta preta pra mudar o fundamento e a vibração, passar pra vela preta, tá? Vela de cor preta. Você vai acender primeiro essa vela. Um bonequinho do sexo da pessoa. Se é um menino, vai ser de calça. Se é uma menina, vai ser de saia. E você vai usar também uma fita preta. Vai usar, acima de tudo, um copinho com um pouquinho de pinga. E nesse poderosíssimo ritual, você vai usar dois ossos de galinha, tá? Obviamente, você vai me perguntar, pode ser do galo? Sim, mas tem que ser um galinaço. Motivo? A galinha, como todo mundo já viu em alguma vez, em algum momento, ela cisca andando pra trás. Pois é, você vai fazer essa pessoa, ó. A vida dela vai andar pra trás mesmo. Já tá entendendo a fundamentação. Vai ser nesse sentido mesmo. Desmoronando e trazendo tudo pra trás. Primeira parte desse ritual. Em qualquer dia da semana, em qualquer horário, meu povo. Meu amado e minha amada. Faz em qualquer dia, qualquer horário, qualquer lua. Quem tá com raiva e quer resolver é você. E o momento é agora. Acende a vela preta. Vou pegar os outros elementos aqui e mostrar. A fundamentação, como é que você vai fazer a consagração pra resolver com o poderoso Exu quebra-osso. É com ele que vai. Você vai pra um lugar da sua casa tranquilo. Pensa, consenta na pessoa que é. Tá uma carga de raiva, carga de lágrimas. Seja o que for, você vai canalizar esse anexo mesmo na chamada do seu quebra-osso. Pode ser feito dentro da sua casa em qualquer horário. Vambora fazer. Vão lá. Vela preta. Aqui tá o copinho de pinga que eu tô usando. Tô usando um copinho preto, mas você pode usar copo transparente, qualquer coisa. Então, aqui você já tá entendendo. Na primeira parte, você vai acender a vela, vai dizer o seguinte. Ô Exu quebra-osso, esteja presente pra me ajudar nesse ritual. Você vai dizer isso e vamos começar a ritualização, tá? Primeira parte é essa aqui. Você também vai usar sal grosso, tá? Mas aqui, ó. Tá aqui. Começa aqui. Vela acesa e copo de pinga. E agora a gente vai trabalhar o que tá aqui na minha mão, tá? Vamos lá. Bonequinho simbolizando o menino. Tá de calça. Se você não tem um bonequinho, tá difícil contar um bonequinho, desenha no papel, desenha no pano. Porque esse aqui não vai queimar. Então é aqui, ó. Um osso de galinha. Bonequinho, dê cabelo. Só pra baixo. Um osso de galinha aqui atrás. Outro osso na frente. E nós vamos fazer, ó. Pega a fita preta, olhinha preta. Você vai enrolar em duas vezes, ó. Tá aqui, ó. Puxei aqui. Você vai puxar sempre com as duas pontas na sua direção, ó. Passei uma vez. Passei duas. Passei três. Passei quatro. Passe pelo menos cinco vezes. Tá aqui, ó. Ponta pra cá e ponta pra lá. Aí, quando tiver nessa última parte aqui, você vai puxar por dentro, ó. Só isso aqui, ó. Entendeu como é que vai ficar, ó. Entendeu? Agora, nós vamos colocar sal grosso naquele pratinho, no centro do prato. Você reparou que a vela tava numa extremidade, copo de pinga no outro. Você vai colocar um pouquinho de sal grosso no centro do prato, onde você vai colocar esse bonequinho com a cabeça no centro do saco e com a cabeça socada no sal. Sal grosso. É isso mesmo. Com o Exu quebra-osso pra gente resolver essa situação que tá te atormentando. Não quer vir? Ele vai vir sim. A pessoa vai vir sim. Só que ela vai ficar pele e osso e a vida vai andar pra trás. Ela vai vir. Ela vai estar arrependida de ter se afastado de você. Espere, faça e veja, tá? Aqui. Vejam bem. Tá conseguindo ver? Tem sal grosso aqui, ó. No centro do prato. Tá dando pra ver? Tá aqui. Vamos colocar, ó. A cara do bonequinho aqui. Pode ficar com um pouquinho pra fora aqui. Não tem problema, não. A cara do bonequinho tá aqui. Se você quiser, você não pode pôr um pouquinho de sal em cima da cabecinha do bonequinho. Não tem problema, não. Tá ótimo. Tá ótimo. Feito isso aqui, tá entregue. Que você vai falar o seguinte agora. Olha o quebra-ossos. Que atrase a vida dessa pessoa. Traga a vida dessa pessoa pra trás. Que faça ficar pele e osso arrependido e vindo aos meus pés. Aí é o fechamento do trabalho. A pessoa tem uma dívida com você. Você vai pedir pra pessoa vir pagar. A pessoa é o seu amado. Que você quer que volte pra você suplicando. Vai vir sim. Vai rastejar no teu pé. Vai ficar numa situação. Então você faça essa. Porque você vai desgraçar a vida da pessoa enquanto ela não chegar pra você. Não é que vai desgraçar de uma maneira negativa. Vai desgraçar de uma maneira completamente negativa. A pessoa só vai ter uma coisa a fazer. Voltar pra você. E quando ela estiver com você. Tá resolvido. Tá apagado toda a praga dos ossos. E vai tudo resgatado a melhor possível. Esse é o ritual da praga dos ossos. Pra exterminar. Desmoronar a pessoa. E trazê-la pra quitar aquilo que deve contigo. Ou voltar o afeto e os sentimentos e o relacionamento. Ou te pagar uma dívida. Exu quebra-ossos pra você. Meu nome é pai André Silva. Tô aqui pra te ajudar num excelente ritual. Entre em contato. O número tá na tela. 55 32 99 184 8102. Vou te ajudar. Fica chorando não. Vem pra cá que a gente vai te ajudar. Que o mundo espiritual está prontinho ao seu redor. Faça a conexão com a ritualização certa. E tudo vai se resolver. Axé. Vamos lá. Aら. Apenas. 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 Apenas.